Olá, seja bem-vindo ao CMS Bahia, o seu hosting profissional para Joomla. Neste vídeo, vamos conhecer o administrador de módulos do nosso Joomla, as posições de nosso layout e como ativar, desativar e modificar a posição de humor. O módulo é um mini-programa ou uma pequena extensão que adiciona funcionalidades ao redor dos nossos conteúdos na nossa página, no nosso site, podendo ser associados a diversos componentes. Alguns dos módulos mais utilizados em Joomla são, por exemplo, o formulário de login, visitantes online, menus, enquetes, entre muitos. Cada uma dessas funções que nós vemos aqui são módulos. Estes módulos, como foi dito, estão ao redor do conteúdo. Vamos aprender, então, agora como administrar esse módulo. Se estamos no painel de administração, vamos, por exemplo, administrar tema. Vemos que o tema que estamos utilizando de modo padrão é este, clicamos para entrar e aqui vamos em pré-visualizar. Em seguida, vamos ver algumas posições dos nossos módulos, que são divididos em várias posições. A gente vai pegar, utilizar um módulo e vai destinar ele a uma determinada posição. Dependendo do layout que nós temos, vamos colocar em uma posição ou não. Cada layout tem sua posição. Então, aqui nós vemos marcado as posições do layout em questão. Vamos agora administrar os módulos. Extensões, administrar módulos. Estamos já no administrador de módulos e o que a gente vai poder ver é o seguinte, que estamos utilizando este tema. As posições, como foi dito, que os módulos, eles são separados por posições e essas posições variam de acordo com o layout. E aqui nós temos todas as posições do layout que estamos utilizando. O tipo, esse tipo pode variar entre componente, plugin, menus e o estado, se está habilitado ou não habilitado. O que precisamos basicamente conhecer são as posições. Digamos o seguinte, que vamos na posição left. E aqui vamos ver, vamos selecionar por habilitados, porque assim a gente vai fazer um filtrozinho e vamos ver todos os módulos habilitados nessa posição. Menu, principal, recursos, login, ulcer menu e exemplo de página. Se a gente vai aqui no nosso site, a gente vai ver estes mesmos módulos aqui. Menu principal, recursos, login, ok? Digamos o seguinte, que eu quero pegar este login farm, vou entrar nele e posso mudar o nome. Por exemplo, vou colocar acesso a usuários. A usuários. Um exemplo. E eu não quero ele na posição left, eu não quero ele à esquerda, eu quero ele à direita. Eu coloco à direita e clico em aplicar. Recarrego a página e vamos ver se ele passou à direita. Acesso ao usuário já traduzido. Ele já passou à direita. Mas eu não quero ele abaixo de enquete. Eu quero ele acima de enquete. Então, nós vamos aqui em salvar. Nós estamos vendo left, vamos para right, que é a direita. E nós temos o acesso a usuários nessa sequência. Enquete, primeira enquete, depois acesso a usuários, depois usuários online. Mas nós queremos que acesso a usuários venha para a primeira posição. Nós podemos alterar essa posição colocando, por exemplo, enquete 2 e acesso ao usuário 1 e clicando no disquetezinho para salvar. Ou simplesmente clicando no botão aqui para subir, mover para cima. Se quiséssemos mover para baixo, no botão mover para baixo. Isso vale para todos os módulos. Vamos mover para cima. Vemos aqui acesso a usuários. Recarregamos a página. Notamos que acesso a usuários está aqui. Se recarregamos a página. Vamos ver acesso a usuários aqui. Usuários online aqui e enquetes no final. Digamos que usuários online, que está em right, que está do lado direito, nós queremos colocar do lado esquerdo em left. Entramos em usuários online. Escolhemos a posição left. Clicamos em salvar. Recarregamos a página. E aqui aparece usuários online. Mas nós queremos usuários online abaixo do menu recursos. Então, vamos a left. Então, vamos a left. Usuários online. E nós queremos abaixo de recursos. Então, ele só vai dar em mover para baixo. Então, menu principal, recursos, usuários online. Recarregamos a página. E aqui já temos usuários online do lado que nós queremos. No entanto, se eu venho a algum destes menus, por exemplo, no menu notícias. Eu não vejo o módulo usuários online nem recursos ativados. Então, eu posso vir, por exemplo, aqui em usuários online. Ele me diz o seguinte, que ele só está sendo utilizado, só está sendo atribuído em my menu, na página inicial. E nós queremos também fazer com que ele apareça no top menu, que é este menu aqui. E aí, em notícias. Utilizando a tecla Ctrl, nós clicamos em Ctrl, notícias. O Ctrl é para manter a opção de início, para adicionar função por função aleatoriamente. E clico em salvar. Se eu recarrego a página, aqui já aparece usuários online. Então, eu ativei ele para a página inicial, que está, e para notícias. O menu notícias, usuários online. Se a gente for aqui, por exemplo, em sobre Joomla, ele já não está. Porque nós escolhemos determinadas áreas ou zonas para ativar este módulo. Vamos ver agora, por exemplo, um tipo de módulo. O Last News, últimas notícias. Últimas notícias. Se ele está ativado em Ulcerum, nós vamos entrar e vamos ativar em Rádio. Um exemplo. Clicamos em Aplicar. Recarregamos a página. Temos que virar a ROM. E aqui temos Últimas Notícias. Existem alguns módulos que têm alguns parâmetros. Como é o caso do módulo de Últimas Notícias. Ele diz o seguinte. Para aparecer cinco contagens, ou seja, cinco links de artigos de Últimas Notícias. A gente pode decidir quem a gente quer quatro. A ordem. Os autores. Ou até mesmo podemos selecionar este parâmetro por uma determinada sessão. Ou por uma determinada categoria. Como saberíamos qual é o ID da categoria ou da sessão que nós queremos atribuir a este módulo? Vamos, por exemplo. Um minuto em Conteúdo. Administrar Sessão. E aqui nós temos a sessão Testes. A gente sabe que a sessão Testes tem o ID número 5. Então, nós vamos em Extensões, Administrar Módulo, Últimas Notícias. E vamos dizer aqui que a gente só quer que apareçam as últimas notícias do ID 5. Ou seja, da sessão que nós estabelecemos anteriormente. Que é a sessão Testes. Caso não queira que seja apenas uma sessão, que você quer uma ou mais sessões. Você clica 5,4 se for o ID da próxima sessão. E assim você vai olhando o ID e vai acrescentando os IDs da sessão. A mesma coisa ocorre com Categoria. Você quer acrescentar uma determinada categoria aqui. Vamos, por exemplo, a Componente, Conteúdo, Administrar Categorias. E aqui nós vemos as IDs das categorias. Vamos para a ID da categoria Testes, que é a 34. Então, nós vamos a Extensões, Administrar Módulo, Últimas Notícias. E aqui nós dizemos, vamos dizer aqui em Categoria, que nós queremos que apareça a categoria, apenas essa categoria que tem essa ID 34. Clicamos em Salvar e recarregamos a página. Aqui já não aparece 5 links, senão 4, como estabelecemos. E configuramos este módulo de Últimas Notícias. Digamos o seguinte, que nós queremos mudar este módulo de posição. Aqui diz que ele aparece em determinado local do site. E nós vamos dizer agora que a gente quer que ele apareça em User Quadro. Clicamos em Aplicar. Recarregamos a página. E veremos que ele aparece aqui. Também não é uma opção bastante requerida para este tipo de módulo. Então, nós vamos adaptá-lo à nossa necessidade. Como aqui não ficou muito bem, a gente coloca ele, então, no caso, em Left. Left. Clicamos em Salvar. E recarregamos a página. E aqui vemos Últimas Notícias. Os 4 itens que nós escolhemos, de uma determinada categoria, que também escolhemos. E assim, nós podemos configurar um módulo de acordo com a nossa necessidade. Lembrando que os módulos, eles podem pertencer, fazer parte de um determinado componente ou um determinado plugin. E para que você adicione um novo módulo, você vai clicar em Novo. Botão Novo. Neste caso, existem todas as opções de módulos aqui. Então, se você conhece bem cada item desse, você vai escolher, por exemplo, um menu, uma notícia em destaque, uma pesquisa, quem está online, um rodapé, sessões, votação, últimas notícias. A maioria deles já estão ativados na nossa página de exemplo. Artigos relacionados. Então, a gente pode colocar, por exemplo, Conteúdo Mais Lido. A gente clica na opção de Conteúdo Mais Lido. Clicamos em Próximo. E aqui, vamos colocar um título, que pode ser o mesmo título do módulo. Vamos escolher a posição. Vamos escolher também se a gente quer que apareça em todas as seções, todas as partes do nosso site, ou se há alguma determinada área. Por exemplo, vou selecionar o módulo da lista, vou botar somente no menu principal. Aqui também tem um parâmetro, parecido com aquele de notícias, de últimas notícias que nós acabamos de ver. Contagem de... E aqui, nós vamos clicar agora em Aplicar. Vamos na página, recarregamos. E aqui à direita, nós acabamos de criar um módulo que se chama Conteúdo Mais Lido. No administrador de módulos, também podemos despublicar ou remover o módulo. Neste caso, vamos remover o módulo criado, que já não nos interessa. Removemos o módulo. Já que trata-se aqui do nosso administrador geral de módulos, onde a gente pode habilitar, desabilitar, copiar o módulo, remover, editar e criar um novo módulo. Neste vídeo, acabamos de conhecer o administrador de módulos do nosso Joomla, as posições do nosso layout, como ativar, desativar e modificar a posição de um módulo. Aplicar o módulo.